Pessoal, olha o que eu fiz hoje por aqui e eu já estou aqui me deliciando. Bolo queijadinha, uma delícia! Eu se fosse você não perderia tempo não. Bora lá pra essa receita e anota tudo certinho aí que você vai amar essa maravilha. Vamos lá? Pessoal, vamos começar então aqui com os ingredientes e eu vou utilizar aqui duas xícaras e meia de açúcar refinado, 200 ml de leite em temperatura ambiente, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina. Eu estou usando manteiga sem sal e eu dei uma derretidinha aqui na minha pra ficar mais fácil na hora de misturar os ingredientes, tá? Tenho aqui também quatro ovos inteiros, ovos de tamanho médio. Vamos utilizar também uma garrafinha de leite de coco de 200 ml. Um pacotinho de queijo ralado. Eu estou usando queijo parmesão, igualzinho esse que nós colocamos aí na macarronada e eu tenho aqui 50 gramas. Também uma xícara de farinha de trigo. A minha xícara tem a capacidade de 250 ml. Também aqui um pacote de coco ralado. Eu estou usando coco ralado em flocos e eu tenho aqui 100 gramas de coco. E também vamos utilizar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Aqui está a forma onde eu vou assar essa delícia de bolo queijadinha. Ela tem 20 cm por 30 de comprimento e a altura dela, gente, é 5 cm. E eu untei aqui com margarina e enfarinhei, tá? E agora então nós vamos lá preparar a massa desse bolo. É bem fácil, do jeito que a gente gosta. É só misturar tudo aqui, olha, e vai estar prontinho. Vou começar aqui então colocando primeiramente os ovos. Em seguida já vou colocar aqui o açúcar e vamos misturar até ficar assim homogêneo. É bem rapidinho, a gente não vai precisar sujar liquidificador nem nada. Esse bolo é bem rápido de fazer, gente, vale muito a pena. Fica muito bom. Vou acrescentar agora aqui então a manteiga. E olha gente, porque que eu derreti, né? Porque fica bem mais fácil aqui agora de estarmos envolvendo ela nessa massinha aqui já de ovos com açúcar. Mistura bem até ficar bem homogêneo. E vamos acrescentar então aqui o leite. Coloca todo o leite. Vou colocar também a farinha de trigo. E vamos dar uma misturadinha aqui pra farinha já ficar aqui bem envolvida na massa. Já vou colocar também o queijo ralado. Enquanto a gente mistura aqui, eu já vou pedindo pra vocês. Se vocês estiverem gostando aqui do vídeo, deixa aquele joinha aí pra estar incentivando o canal. Se inscreve. Compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares que vai estar me ajudando bastante. E agora gente, olha aqui. Vamos deixando tudo bem homogêneo. E assim, em seguida, já vamos acrescentar aqui o leite de coco. É bem fácil, gente, fazer esse bolo queijadinha. E ele fica assim com aquela textura maravilhosa. Agora aqui o coco ralado, 100 gramas. Eu falei pra vocês que estou usando meu em flocos, mas também pode ser aquele coco ralado mais fino. Não tem problema, pode usar o que você tiver aí. E já vou aproveitar e colocar aqui uma colher de sopa de fermento químico, fermento pra bolo. A minha colher é rasa. Agora vamos misturar tudo aqui. Assim que estiver bem misturadinho, nós vamos colocar na assadeira e vamos levar pra assar. O meu forno, gente, já está ligado. Está pré-aquecendo lá em 180 graus. Eu vou assar o bolo queijadinha nessa temperatura também. E ele vai assar em aproximadamente 40 minutinhos. Fica de olho lá, tá? Porque forno, né? A gente sabe como é. Cada um tem o seu aí, conhece. E quando ele estiver douradinho em cima, já vai estar pronto. Você pode fazer também o teste do palitinho. Saindo o palitinho seco, já vai estar ótimo. Então vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, gente, por aqui o cheiro está maravilhoso. Porque o nosso bolo queijadinha já saiu do forno, perfumando aqui todo o ambiente. E agora, olha só, gente, como ficou douradinho. Eu vou cortar aqui um pedacinho pra vocês verem. E não esquece, se você gostou aqui desse vídeo, já deixa aquele joinha aí pra estar incentivando o meu canal. Se inscreve. Compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Agora sim, vamos lá então aqui retirar um pedaço dessa maravilha. Olha aqui, gente, a textura desse bolo queijadinha. É divino. Ele fica assim meio cremosinho, bem molhadinho. E ao mesmo tempo tem uma delicadeza, assim, é um bolo que derrete na boca. A minha recomendação é que vocês façam, porque é maravilhoso. Vai encantar aí o paladar de seus amigos e familiares. E se for pra venda, com certeza você vai ter aí muito sucesso também em suas vendas. Pessoal, foi um grande prazer a companhia de vocês aqui durante o vídeo. Até nosso próximo encontro. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.